E o auxílio emergencial atualmente em vigor vai ser liberado até o mês de outubro. Em novembro já entraria esse novo programa do governo federal. E um colegiado nacional formado por gestores do programa Bolsa Família nos 5 mil municípios brasileiros emite um comunicado questionando a falta de diálogo com os entes que coordenam as ações assistenciais nos estados e municípios para a elaboração desse novo benefício que deve substituir o Bolsa Família. Nós vamos conversar agora ao vivo com o gerente de transferência de renda da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, o Roberto Oliveira, para saber sobre o que já é possível enxergar com essa nova proposta de emenda à Constituição, Roberto, de alterações no Bolsa Família e o que exatamente contém esse documento que foi enviado por vocês. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Nája. Bem, na verdade uma proposta do governo que já vem sendo discutida ao longo dos anos de forma internamente na verdade a gente tem um ano e meio aí mais ou menos que a gente sabe que tem uma discussão interna dentro do governo na tentativa de reformular o programa Bolsa Família. Infelizmente durante todo esse período nós não tivemos um diálogo, um diálogo nem com os estados, nem com os municípios, nem com o Conselho Nacional de Assistência Social, nem com os outros órgãos representativos do Sistema Único de Assistência Social. E a proposta traz algumas novidades, porém tem algumas novidades que não são tão bem novas assim. Por exemplo, a própria proposta de permitir a pessoa receber algum tipo de benefício de transferência de renda mesmo trabalhando, já existe desde 2015, quando foi implementado, na verdade até bem antes de 2015, quando foi implementado a regra de permanência, onde a pessoa pode ter uma renda maior que o benefício do Bolsa Família e continuar recebendo o benefício do Bolsa Família por até dois anos, desde que não ultrapasse a renda de meio salário mínimo por pessoa. Então, toda inovação, toda melhoria de renda é bem-vinda, mas infelizmente a proposta ainda está muito no topo das ideias, tendo em vista que ainda não tem nenhum orçamento também garantido pelo governo, que ainda precisa de uma aprovação aí do parcelamento de precatórios, ou seja, a própria dívida do governo, ele deverá ser, se eles conseguirem aprovar no Congresso, deve ser parcelada e consequentemente sobrar um saldo em caixa para poder implementar um programa. Então, a gente fica muito preocupado também, tendo em vista essa articulação, porque a gente não está vendo uma garantia a longo prazo de recursos para pagar um benefício na ordem de 56 bilhões de reais, enquanto que o Bolsa Família, ele tem um custo médio anual de 30 bilhões. Às vezes até um discurso meio paradoxo, porque havia um embate sempre na questão do programa Bolsa Família, de falar que realmente ele tinha um caráter mais assistencialista e agora a gente está vendo um movimento diferente. E, infelizmente, não houve esse diálogo, é isso que nós temos dialogado, várias tentativas também foram colocadas de tentar substituir o aplicativo do Cadastro Único por um aplicativo de celular, nós temos alertado ao governo federal que isso não seria a melhor alternativa, tendo em vista que a Samira tem também uma dificuldade de acesso à internet, de acesso também à tecnologia, enfim, existe muita discussão que é feita internamente. A gente tem a possibilidade, de acordo com a proposta que está sendo apresentada ao Congresso, de ampliar em mais 2 milhões de pessoas sendo beneficiadas com esse novo projeto do governo federal, com o Auxílio Brasil, no Piauí teria uma proporção de quantas famílias podem entrar a mais no benefício? Na verdade, Nádia, nós ainda não temos ainda esta informação. Agora, é importante observar esse número de 2 milhões, 2 milhões e 100 a mais no Bolsa Família, porque hoje nós já atendemos 14,5 milhões de famílias no país. Nós temos também um problema, porque nós não sabemos nem a dimensão exata da pobreza e da extrema pobreza no país, porque nós não tivemos o censo em 2020, foi prorrogado para 2021 e, na verdade, pelo jeito, só vai acontecer em 2022. Então, a partir de 2022, a gente vai ter realmente um resultado. Então, tendo em vista esse cenário, esses 2 milhões talvez sejam até insignificantes em relação à elevação de pobreza e extrema pobreza, porque os dados do IPEA, do GES e tantos outros apontam que a pobreza ainda é muito maior do que se cogita, do que se espera. A gente teve aí uma escalada gigantesca da inflação, o poder de compra diminuiu e até o valor de R$ 300,00 que foi colocado pelo governo, precisa talvez ser até um pouco maior, porque a gente viu que até com o auxílio emergencial, que inicialmente foi pago lá com até R$ 1.800,00 por família, às vezes não atendia a necessidade do brasileiro. Está aqui. Roberto, muito obrigada. Roberto Oliveira, que é da SASC, falando com a gente, inclusive, sobre essa falta de diálogo, né, que ainda não aconteceu, o projeto já está lá no Congresso. Obrigada pela entrevista, um bom dia para você, Roberto.